Bom dia, Mariana, Moçada! É Reis do Maio! Na quarta-feira, em Põe os Vizinhos! Disse adeus, Mariana, que já vou me embora! Acima da cidade, me trazendo a sede A minha Mariana, uma salada de pó Um dia eu me estranhei, buscaria você Disse adeus, Mariana, que já vou me embora! Eu vou embora, Mariana! É Reis do Maio! 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 E cada um só Deus morreu com o meu amor. Ele copia um dia, me tirou da cama Ele copia um dia, me saia o canto pra fora E eu fiquei zangado e saia dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Ele copia um dia, me tirou da cama Ele copia um dia, me saia o canto pra fora E eu fiquei zangado e saia dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Ela ficou zangada e foi quebrando tudo Pegou um ar, me derrubou e jogou porta a porta A nariz desou uma rocha e saia dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Ela ficou zangada e foi quebrando tudo Pegou um ar, me derrubou e jogou porta a porta A nariz desou uma rocha e saia dizendo Adeus, Mariana, que eu já vou embora Eu falei que eu já vou embora E ela não tava acreditando Mas nessa voltinha que eu fui, né? Come on E aí 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 E aí